E Colatina ganhou um estande de tiro da Polícia Militar. Vamos saber os detalhes agora com a nossa colega Elisângela Ramos. Olá Cláudio, olá também pra você de casa nos acompanhando aqui na TVCIM. E é isso mesmo, o 8º Batalhão da Polícia Militar de Colatina inaugurou nesta terça-feira o 6º Estande de Tiro da Polícia Militar do Espírito Santo. O evento também comemorou o 32º aniversário da Unidade Militar. A estrutura é de aproximadamente 400 metros quadrados. Um espaço que além de ajudar na capacitação dos profissionais, também contribuirá para uma segurança pública de mais qualidade. A solenidade contou com a presença de vários convidados, representantes da comunidade e autoridades, entre elas, Coronel Celso Ferrari, representando o Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo. A instrução de tiro na Polícia Militar, assim como em todas as instituições, é fundamental para que possamos o policial se aprimorar cada vez mais para atender melhor a sociedade. Com isso, o nosso policial deixa de deslocar para outros municípios mais longe, por exemplo, Linhares, até para a Univitória, para fazer a instrução de tiro. Agora nós conseguimos fazer com que o nosso policial, de Colatina e das adjacências, faça a instrução aqui. E também as nossas corrimãs, que eles vão poder utilizar, a Polícia Civil, Polícia Federal, que vão poder utilizar esse estande para o seu treinamento. Esse estande veio a brilhantar cada vez mais o aniversário do batalhão, um estande magnífico, estrutura perfeita, que vai poder trazer um aperfeiçoamento para o nosso policial quando fala em tiro defensivo, preservando a vida. Então, vai somar, vai trazer cada vez mais qualidade para o serviço policial. Hoje, a região do 8º Batalhão apresenta reduções, a maior redução de índice de homicídio do Estado, 15 homicídios a menos. Então, cada vez mais a gente tem que qualificar a nossa tropa, tem que treinar ela. E esse estande vem cada vez mais a brilhantar isso aí. Para o comando do 8º Batalhão de Colatina, inaugurar esta importante unidade bem no dia do 32º aniversário do batalhão, é motivo de muita alegria. Aqui vai ser onde o nosso policial vai poder treinar num espaço novo, com dignidade e vai ter qualidade. E quem ganha com isso é a sociedade. Uma polícia bem treinada, a sociedade só tem a ganhar que vai diminuir os nossos efeitos colaterais na ocorrência. O excesso de tiro, o tiro vai ser mais qualificado. Então, o policial vai ganhar, o instrutor vai ganhar e também agradecer à família Cassani por essa iniciativa de nos abençoar e nos entregar esse estande de tiro aqui com esse nível de qualidade. Localizado em Baunilha, no interior de Colatina, o estande de tiro foi construído em uma área cedida pela família Cassani, que também se responsabilizou por toda a construção da unidade. A nossa família acredita que o apoio é muito importante, tanto para a polícia militar, como para a sociedade. Então, a gente tem trabalhado junto, em parceria, para que eles possam ter qualidade de vida e possam oferecer um serviço melhor e mais qualificado. Polícia forte, sociedade protegida. E entre os 78 municípios capixabas, esse é o sexto estande de tiro a ser inaugurado. Além de contribuir para a formação de mais de 300 militares do 8º Batalhão, ele também servirá para treinar policiais de outras regiões. A utilização dessa ferramenta foi um planejamento de décadas, digamos assim, e hoje está se materializando. A nossa ideia é, a todo ano, capacitar mais de 300 policiais, que é o efetivo do 8º Batalhão. Eles virão aqui semanalmente fazer instrução em turmas de oito militares, até que todos os 310 militares do nosso efetivo façam a capacitação anual. Parabéns a todos do 8º Batalhão, pelo aniversário e também pela conquista, e parabéns à família Cassani, pela belíssima iniciativa. E por hoje é só. Amanhã trazemos mais destaques aqui da região. Eu volto com você no estúdio, Cláudio. Valeu, Elisângela. Obrigado pelas informações, viu? Valeu. Obrigado.